Música Meu nome é Davi Bispo, eu sou dono do Bar do Davi. O Bar do Davi foi o primeiro bar a participar de um concurso tão importante chamado comida de boteco e a ser premiado, o primeiro bar de favela a ser premiado num concurso de gastronomia. Música Temos um drink chamado Brasileirinho, que ele tem a identidade brasileira, ele é verde e amarelo. Para bebê-lo você tem que puxar um pouquinho do verde ou um pouquinho do amarelo. Música Então aqui é o trigo, você tem que beber esse drink como você puxar o ar de favela para ter o efeito completo. Música Temos um petisco chamado Ressurgência, que são frutos do mar vinagrete com feijão fradinho. Uma honra muito grande, eu sou filho de um grande líder comunitário. Meu pai lutou muito para que a gente permanecesse, porque antigamente ninguém queria uma favela na zona sul da cidade. E agora, nesse momento, a gente consegue projetar o nome dessa favela para o mundo inteiro.